Tem no Senado um projeto de lei que pediria a guarda de logos por até 3 anos. Ainda não saiu, voltou para a Câmara, ainda não está definido, mas o marco civil coloca um prazo de 6 meses, 1 ano, mas também não está definido porque tem ainda, falta ainda a regulamentação. Como o provedor pode entender toda essa seara? Tem alguma coisa definida hoje? Com relação ao projeto de lei, o provedor não precisa se preocupar com a redação do projeto de lei neste momento. Esse projeto se iniciou na CPI da pedofilia, que muitos provedores acompanharam o desenrolar dela há 4, 5 anos atrás, até hoje em dia. E ele nasceu nessa CPI do Senado, agora ele está indo para a Câmara, se a Câmara fizer alguma alteração ele volta para o Senado e depois ele vai à sanção presidencial. Então, os provedores não precisam se preocupar com esse projeto por enquanto. Acho que os provedores já têm coisas um pouco mais concretas para ler, para analisar e para se posicionar, principalmente em relação ao marco civil da internet, que muito embora ainda não tenha uma regulamentação de como vai se dar a guarda de logs, não foi feita a bula do remédio ainda, a medicação, vamos dizer assim, a guarda de logs já foi determinada no texto da lei. E lá, o provedor de aplicações tem que guardar os logs por um ano, e o provedor de... desculpa, os provedores de conexão tem que guardar os logs por um ano, e o provedor de aplicações que exerce essa atividade de maneira empresarial, ou seja, que tem uma empresa, uma pessoa jurídica constituída, etc. e tal, ele precisa guardar por pelo menos seis meses. E que tipo de dado eles precisam guardar? Tem os dados cadastrais, os dados pessoais e os logs. E de que maneira separar isso, né, o que caberia a privacidade da pessoa que não poderia ser guardado, do que, por eventual, um juiz poderia pedir para o provedor? Então, o exercício de entender o que tem e o que não tem que ser guardado, ele... eu sempre faço ele de uma forma, considerando que nada deve ser guardado, salvo se a lei assim determinar, né. O marco civil, ele trata de guarda por um ano e por seis meses, dos registros de conexão e aplicação, respectivamente. Esses registros estão definidos na lei como data e hora e tempo de duração, no caso da conexão, bem como endereço IP, né. E no caso de aplicação, data e hora da aplicação e endereço IP. No marco civil, isso está bem clarinho. Então, o ideal é que cada provedor leia isso, entenda isso, junte essas informações com o futuro regulamento que vai ser editado, determinando como vai ser o procedimento para armazenagem e para disponibilização desses logs e tome isso como uma política interna da empresa. Com relação aos dados cadastrais, esses dados são definidos na lei como qualificação pessoal, filiação e endereço. Esses dados, eles devem ser armazenados, por enquanto, como o provedor naturalmente faz os seus cadastros, de forma que eles possam ser disponibilizados quando solicitados pelas autoridades que tenham poder para solicitar. E quais são essas autoridades? Porque os provedores, eles ficam muito em dúvida de para quem entregar, para quem eles devem entregar esses dados? Tem que ser um juiz? O marco civil fará em autoridades administrativas? Quem são elas? Ainda precisa do regulamento? Então, essa é uma excelente questão, né. Mesmo juridicamente, existem muitos debates sobre quem seriam essas autoridades, né. Primeiro, autoridade hierarquicamente superior e, no caso de dúvidas insolúveis, essa autoridade é o juiz, né. Os dados cadastrais, eles podem ser fornecidos antes de uma ordem judicial, em determinadas hipóteses que o marco civil coloca na lei, né. Essas hipóteses, elas são diretamente vinculadas à competência dessa autoridade. Os exemplos mais conhecidos são o COAF, né, que pede lá que os provedores forneçam os dados cadastrais, e as autoridades relacionadas à investigação das organizações criminosas, né. Então, essas autoridades, claramente, pelas suas leis respectivas, elas podem solicitar os dados cadastrais, né. Tem alguns outros casos que são discursíveis. Se aquela autoridade, na lei que criou e na lei que traz a competência da autoridade, trouxe a ela esse poder, é um caso que não é muito difícil de resolver. Outros casos, mas um pouco mais discursíveis, dizem respeito a quando essa autoridade não tem nada na lei que a criou, falando que ela tem esse poder de solicitar os dados aos provedores. Aí, fica, no momento, fica a critério do provedor fazer a sua análise jurídica, se vai ou não fornecer, a depender do caso. Eu sempre recomendo a perguntar para a autoridade, qual a sua competência, porque o Marco Civil me fala que eu só posso fornecer para a competência. Isso para que, no mínimo, o provedor tenha arquivado alguma coisa que o acoberte, e o justifique, o fornecimento, no caso do próprio usuário, tentar entrar com uma ação contra o provedor pelo fornecimento desses dados. Agora, a grande esperança é que o regulamento do Marco Civil, ele venha a solucionar esses pontos. A Branete colocou para o governo, na consulta pública do Ministério da Justiça, todos esses pontos, pedindo uma solução objetiva para os provedores. O regulamento ainda está demorando um pouco para sair, né? Nesse meio tempo, os provedores, eu tenho sentido que eles estão um pouco inseguros sobre o que fazer, porque muitos artigos do Marco Civil falam nos termos do regulamento. Como resolver esse impasse? Então, objetivamente, tendo um pouco de paciência e bom senso, né? Antes, a gente não tinha o Marco Civil. Então, o próprio armazenamento de logs era uma questão absolutamente polêmica, que cada provedor fazia do jeito que entendia ser melhor, segundo a sua razoabilidade. Hoje, a gente está com o Marco Civil editado, vem aí um regulamento que a própria lei colocou como eficácia, como ponto de eficácia e de detalhamento de como cumprir, e daqui a pouco a gente vai ter esse regulamento. O que parece pouco tempo, na verdade, já é alguma expectativa de finalizar aí essa questão que vem abalando as certezas dos provedores há muito tempo. Então, acho que paciência e razoabilidade é o que, nesse momento, os provedores têm que ter, porque a questão, aparentemente, vai se resolver.